Fala aí, fã bonita! Aqui é a Mala0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de reagindo a coisas coreanas, molecote. Porque se tem uns vídeos que são doidos, que não faz sentido aqui no rolê, são os vídeos coreanos, senhores. Porém, tanto da via, não vou aqui só, né, falar coisa estranha sobre os vídeos coreanos. Eles são os mais satisfatórios que tem, senhores. E hoje a produção separou aqui pra gente um que parece ser definitivamente absurdamente satisfatório, molecote. Então é o seguinte, já deixa o seu gostei aí no vídeo e sem mais delongas, vem comigo, vamos descobrir qual que é a do rolê aqui. Já gostei! Tô vendo coisas cortadas de maneira assim, hein? Nossa, gostei mesmo. Caraca, peraí, brother. Que delicinha! Nossa, que deli... Nossa! Isso é muito delicinha. Gente, o que é isso? Essa é manteiga, isso é queijo. Gente, agora que eu vi, está saindo barrinha de um jeito, barrinha de outro jeito, barrinha de outro jeito, cilindro e outro... Gente, isso é muito gostoso de assistir! Impactei! Não, aplaudi. Vou aplaudir. Caramba, isso aqui é muito da hora, véi. Olha isso! A minha pergunta é... Isso é manteiga? Isso é queijo? Que tipo de comida isso é? Porque eu tô curiosa. Eu quero saber. Na moral, eu poderia trabalhar numa fábrica dessa só como pessoa que fica olhando e acha bom. Eu poderia, senhores. Eu não ia reclamar. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Queijinho? Isso é queijo? Mano, olha isso, brother. A velocidade desse bagulho. Não é possível, esse negócio tá acelerado. Não é possível... Gente, eu adoro quando as coisas vêm de uma... Nossa, peraí, 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 brother. Essa aqui foi aqui, ó. Foi na boca do estômago. Mas, meu Deus do céu! Isso é perfe... Senhor, se você não sabe o que é isso, isso é s'mores. Isso é marshmallow, chá muscadinho, com chocolate derretido dentro. E essa bolachinha, uma bolachinha com o que tem um saborzinho de mel, é a melhor... O melhor doce que tem. Na moral, como é que a gente sai aqui de fatia de queijo, sendo feita de maneira perfeita? Eu gosto quando as coisas saem assim, de uma maneira perfeita, seguem uma sequência perfeita. Só que aí, trouxeram comida, meu amor! Eu não acho nada mais perfeito do que... Meu moço, só come. Para de fazer isso. Enfia na boca e come. Que isso? Nossa, peraí! É o rosto de uma mina. Ok, eu não entendi o porquê que isso é satisfatório. Mas é o rosto de uma mina com várias logos. Ford, Starbucks, Tesla. Tem o Batman, gente. Por que que tem o Batman? Supreme. Gente, fizeram a cara de uma mulher cheia de marca. Gente, é tudo isso que ela consome? Mas, gente, ela tá rica. Tem um Ford, usa um Rolex. Olha ali, ó. Sabe quanto custa um Rolex? Aqui no Brasil é uns 500 mil reais. É um relógio. Essa moça tá rica, gente. Ela tem um Tesla. Oh, peraí. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, 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 vai. Para, mano! Na moral, mano! Eu não tô entendendo. Esse vídeo não tem sentido algum. A gente viu coisas maravilhosas em fábrica, comida e agora tem peixes. Gente, ai, é porque é legal. O tubarão passa e eles abrem assim, né? Ai, voltamos para a coisa sendo cortada de maneira... Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Olha, 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 olha. Eu não entendi porquê que no vídeo onde tem comida sendo feita com máquinas, tem tubarão perseguindo um cardume de peixe. É um copilado aqui coreano que ninguém tá entendendo o que é, mas a gente tá achando zica. Cerâmica. Cerâmica é top, senhores. Olha isso, olha isso! Isso! Caramba! Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom, mano. Isso é maravilhoso. Olha, tirando todo o excesso, ficando... Eu adoro essa sentação. Ai, eu adoro essa sentação. Eu adoro isso. Senhores, eu poderia muito... Nossa! Tá bom, meninas. Eu não sei se eu comerei isso aí, não. Gente, eu não... Que bagulho é esse? Confesso que eu fiquei confusa. E uma coisa que me irrita é um negócio assim, que poderia ser feito de maneira perfeitinha se não tivesse humano na equação. Esse bagulho faz um negocinho, uns biquinhos de coisinha muito bonitinho. Muito bonitinho. Só que aí vai lá alguém e erra na precisão, aí o negócio é meio cagado. Aí, pra mim, isso me irrita. Isso pra mim não é satisfatório. Isso aí passa a ficar bem pistola da vida. Eu fico bem pistola. Porque, né, senhores? Convenhamos! Convenhamos! Eita! Pera aí, eu tava aqui falando, eu nem... Nossa, não... Repiei aqui. Olha essa cauda, ela brilha, mano. Essa cauda brilha, mano. Aí, ó. Agora vai... Aí é maravilhoso. Que as máquinas dominem o mundo! Porque ele vai ser muito melhor. Pelo amor de Deus, senhores. O Manu não ia conseguir fazer isso aqui, não, mano. Mas a maquininha... Olha isso, fica perfeito o recheio desse bolo. Olha isso! Pera aí, ó. Isso aí também poderia ser perfeito. Aquilo ali, de certeza, que esse salame aí não tá saindo com as fatias do mesmo tamanho. Porque é um moço que tá empurrando o Manu. O Manu não é perfeito, entendeu? Nossa, eu tô mó desenhando, né, gente? Eu tô mó desenhando. Isso é bom que, assim, quando as máquinas forem dominar o universo, elas vão ver que eu sou uma aliada e a favor delas. Então, eu não vou estar em perigo. Não vou... Olha! É, moleque. Sabe, quando aquece o coração, foi isso que eu senti aqui agora. Ah, que seu coração... Gente, isso é muito bom, esse bagulhinho saindo pra lá, assim, ó. Tá pulando bloquinho de cair na bola. Nem ele sabe o que ele tá fazendo. Mas, gente, isso é muito bom. Quebrou. Achei meio bosta ali na hora que quebrou. Achei um pouco bosta. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Mas isso é muito da hora, véi. Era... Podia ser perfeito. Mas não é... Não, é bom. Não, não. Essa pessoa tá de parabéns na precisão. Essa... Hum, deu uma cagadinha aí no final. Não pode elogiar, gente. Não pode elogiar, entendeu? Mas eu comeria mesmo assim. Não tem nenhum problema. Eita, panquequinha. Panquequinha. Crepe, é crepe. Olha, isso é da hora. Isso é irado demais, molecote. Um crepe. Taca Nutella e morango. Olha, aí sim. Aí sim. Tem que continuar fazendo... Olha. Eu tô com muita fome, mano. Eu tô com muita fome, galera. Olha. Mano, caligrafia. Calig... Calig... Olha. Gente, como assim ela botou a aguinha ali? E aí o negócio agou? Como assim que eu não entendi? Que ela fez um... E aí o negócio agou todinho, gente. E mistura, moço. Mistura. Como se não houvesse amanhã... Ai, que bonito. Tá ficando mó cor bonita. Não, peraí. Ficou um pouco cagada ali. Eu tava achando bonita essa cor aqui que tava ficando. Aí ali deu uma misturadinha. Pra mim não é cagadinha. Mas aí cagou total. Aí cagou total. E não tô entendendo onde é que é satisfatório aí. Que isso? Isso foi muito louco e muito... Nossa senhora. Eu vou ver de novo. Ah, droga. Eu voltei demais. Estraguei. Estraguei. Olha. Mano, que bagulho é esse? É uma tinta numa caneca? Senhores, isso foi... Isso foi legal. Isso foi muito... Tem umas coisas no mundo que a gente vê e não consegue explicar o que que tá acontecendo. Tipo, o que é isso? Nossa. É slime? Saudades fazer slime, senhores. Saudades. Comenta aí se vocês acham que o senhor deveria voltar a fazer slime, senhores. Que eu tenho saudades. Adoro. Olha. Acho bonitinho. Corzinha se misturando assim. Acho bonitinho. Vou confessar. Acho bonitinho. Mas eu quero ver, na verdade, o que que vão fazer que sa... Eu acho que vão vir raspando assim. E aí vai ser top. Moço, raspa como nunca raspaste algo na vida. Eu gosto dessa sensação. Eu já falei. Eu achei chulinha. Olha. Viado, o que é isso? É drone? Gente, tem umas coisas aí. Eu tô falando. Tem coisa na vida que a gente não consegue explicar, não. Gente, você tá batendo asa. Gente, que isso? Eu não sei, mas eu quero um negócio desse pro meu escritório novo. Tudo que tem luz é colorido e muda de cor é RGB. Eu tô tacando no meu escritório novo. Vocês não estão ligados no que vai vir por aí. Abriu, se tudo der certo, esse bagulho tá pronto. Mas vocês não estão ligados no que vai vir aí. Olha isso. Isso. Quando você deixa o negócio ocorrer naturalmente, que não é alguém que tá precisando ali fazer assim. Mas não. Você deixa cair naturalmente e a gravidade faz o serviço dela. É top. Olha isso, gente. Eu não sei o que que é isso, mas eu quero. 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 Olha. Já falei que eu tô com fome nesse vídeo? Inclusive, a minha comida chega em quanto tempo? Eita, p***. A minha comida chegou. É sério. Mas, senhores. Olha isso, gente. Por que a esteirinha sambando direitinho pro chocolate descer e ficar uma fina camada de perfeição? Ai, eu tô com fome. Eita, peraí. A gente saiu do chocolate pra um redemoinho. Gente, se bater. Gente, que legal. Mas e se bater? Gente, se bater. Olha isso. Que agonia, meu fio. Pelo amor de Deus. Tu tem família? Ai, meu Deus. Comida. O que que vai sair daí, gente? Peraí. Tô achando esses... Eita, carai. Ai, não. Peraí. Essa cor desse bagulho aí tá estranha, mano. Aí já perdi a fome toda que eu tava. Confesso. Mentira. Porque o moço tá rodando bolinho. E esse bolinho parece ser... Olha. Olha. Gente. Eu assisto esses vídeos. Eu me sei tudo. Mas, galera. É o seguinte. Quero saber de vocês. Qual parte desse vídeo você achou a mais satisfatória de todas? Mano, pra mim o começo foi imbatível. Foi imbatível. Aqueles negócios cortadinhos assim. Muito top, senhores. Mas, seguinte. Comenta aí qual o próximo vídeo que vocês querem que eu esteja reagindo aqui no canal. E eu tô tentando... Tô querendo tentar fazer um vídeo de... Fazendo coisas satisfatórias, mano. Comenta aí também o que vocês gostariam que eu estivesse testando aqui de satisfatório pra vocês. Fechou? Minha comida chegou. As vezes foi ficando por aqui. Muito bem, abrindo. Um beijo da loira. Eita, cacete. Eu já fui. Inscreva-se. Legenda Adriana Zanotto